Olá, eu sou Yara Santos, professora da Rede Municipal de Educação de Feira de Santana e Google Education nível 1. Se trata de uma certificação a nível internacional do Google que me habilita para a implementação de tecnologias básicas na sala de aula. Fiz esse curso através da Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Instituto Paramitas e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre dicas do uso do Chromebook na sala de aula e as ferramentas do G Suite for Education. Chromebook G Suite na sala de aula. Bom, como vocês já sabem, o Chromebook oferece inúmeras possibilidades para o trabalho na sala de aula e aliado ao G Suite for Education, essas possibilidades se ampliam. G Suite for Education é uma plataforma gratuita que o Google oferece para todas as instituições de ensino credenciadas pelo MEC. Vocês, através do e-mail institucional, possuem acesso a essa plataforma. Então, vamos conhecer os aplicativos dessa plataforma. No armazenamento, nós temos o Google Drive, que é o armazenamento na nuvem e concentração de todos os materiais em um mesmo espaço. Criação. Nós temos o Google Docs, planilhas e Google Apresentações. Edições de maneiras colaborativas em tempo real e organização de dados e criação de recursos para as aulas. Gestão de tarefas com o Google Agenda. No Google Agenda, você pode organizar toda a sua rotina e compartilhar com seus colegas. Na parte de comunicação, nós temos o Google Meet, que oferece videochamadas para até 250 pessoas através de contas institucionais e o Google Gmail, que é a ferramenta de troca de e-mail que vocês já conhecem. No quesito gestão de desempenho, nós temos o Google Classroom e o Google Formulário. No Google Classroom... Corta essa parte, por favor. Na gestão de desempenho, nós temos o Google Classroom e o Google Formulário. Através do Classroom, você pode criar uma sala de aula virtual com seus alunos e, com o Classroom, você pode criar uma sala virtual com seus alunos e, com o formulário, um instrumento de coleta de dados. Compartilhamentos de conteúdo com o YouTube e o Google Sites. Com o YouTube, você pode gravar suas videoaulas, colocar à disposição dos seus alunos, criar um canal, selecionar conteúdos e compartilhar a playlist com as crianças. E com o Google Sites, a dica é criar um site para a turma com fotos e informações. Lembrando que esse site é privado, só quem terá acesso são as famílias e as pessoas que você disponibiliza ao link. E é isso, minha gente. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto